O que é a imagem que mudou? Esta decisão não foi muito leve, demorei algum tempo a decidir se era mesmo isto que ia fazer, mas desta forma acredito que fico mais simples, em vez de dois nomes, The Opinion e Tiago Ramos, é apenas um Tiago Ramos. Também o Facebook vai alterar, nos próximos dias vamos mudar isso, e penso que vai ser possível manter os likes todos de uma página para a outra, e tudo o resto vai ser com mudanças, é apenas uma mudança de nome. O que me leva ao segundo ponto? Este canal tem mais de um ano e meio, e desde então tem melhorado bastante a qualidade de imagem e de som, e espero eu também que tenha melhorado a qualidade dos vídeos. Isso são vocês que têm de avaliar, mas eu aprecio imenso os vossos comentários, muitos são positivos, obrigado pelo vídeo, gostei imenso, outros são críticas mais construtivas, não gostei disto, gostei daquilo, e eu quero incentivar-vos a continuarem a fazer isso. Digam o que é que não gostaram, digam o que é que gostavam de ver diferente, porque só dessa forma é que eu posso melhorar os vídeos e fazer vídeos que vocês queiram ver. E também tenho notado que há cada vez mais pessoas a comentar, o que é fantástico para crescer esta comunidade, já são mais de mil subscritores, e para mim não é apenas um número, são mesmo pessoas, e eu dou imenso valor a isso, e é por esse motivo que eu respondo individualmente a todos os comentários, mesmo que demore algum tempo, eu faço questão de responder a todos, porque para mim cada pessoa individualmente é muito importante, e eu esse feedback aprecio imenso, mesmo que seja uma crítica construtiva, mesmo que seja um obrigado, mesmo que seja uma dúvida ou uma pergunta, eu quero responder a todos os comentários, e quero agradecer-vos por todo o vosso apoio até aqui, que tem permitido este canal crescer e ser cada vez melhor, e eu espero que isso continue para os próximos meses e até anos. Queria ainda falar de outro aspecto, é que eu não recebo nada por fazer estes vídeos, faço-os com muito gosto, e o mais importante é que as marcas não pagam para eu falar, ou seja, quando eu falo de um produto eu não vou dizer só o que está bem, digo também o que está mal, não recebo nada das marcas para dizer o que está bem, se eu viesse para aqui falar só do que está bem num telefone ou do que fosse, então eu não seria, este canal não faria sentido, eu seria apenas um vendedor, um anunciante da marca, e não é isso que eu pretendo para aqui, portanto eu quero garantir-vos que há imparcialidade, eu não tenho nenhuma relação monetária com as marcas que me faça falar apenas bem de um produto, e isso é muito importante para mim e queria deixar isso claro aqui. E com isto passo ao último ponto, quando comecei este projeto não foi à espera de dinheiro e continua a ser assim, no entanto não posso ignorar que o material de vídeo não é barato, e já comprei uma câmera, microfone, luzes, e acho que valeu a pena, mas como estudante é difícil comprar todo aquele material que eu gostaria para ver os vídeos ainda com melhor qualidade. E para isso, não vos vou pedir dinheiro, isso não vai acontecer, mas para quem quiser e poder ajudar, pode fazê-lo através do Patreon, e eu deixo o link na descrição em baixo, e se podem contribuir com 1 ou 2 dólares por mês, ou até só uma vez, é aquilo que se sentirem confortáveis, mas como disse, os vídeos são e serão sempre gratuitos, isto é apenas para quem quiser e poder ajudar a comprar material, não é para passar férias. E chegamos assim ao fim do vídeo, aproveito para reforçar que esta foi apenas uma mudança de imagem e de nome, não de conteúdo, não de forma, isso vai continuar tudo igual, os vídeos vão continuar iguais, como tem sido até aqui, a não ser que tenham alguma crítica ou alguma sugestão, e agradeço que o façam num comentário neste vídeo, ou em qualquer outro, agradeço sempre que o façam, porque acho que é dessa forma que os vídeos podem ser melhorados. Esta semana vai ainda haver mais uma pequena novidade, que eu acredito que vocês vão gostar, mas até lá, quero agradecer a todos por terem assistido este vídeo, por acreditarem e apoiarem este canal, e se ainda não subscreveram, podem fazê-lo, o que ajuda imenso, e mais uma vez, muito obrigado, e até ao próximo vídeo.